Olá, bem-vindos a mais uma solução DigiSat. Nesse vídeo, vamos mostrar para vocês a solução coletor de dados. É um aplicativo que vai facilitar a contagem do estoque e, consequentemente, fazer o ajuste através da emissão de documentos eletrônicos através dos sistemas administrador, gerencial ou comercial. Podemos trabalhar de duas maneiras com o nosso dispositivo móvel de contagem de estoque ou trabalhando diretamente online com o sistema administrador, gerencial ou comercial, sendo que o comercial e o gerencial têm que ser adquiridos separadamente a parte de comunicação online, ou também ele pode gerar o arquivo texto e enviar esse arquivo texto por e-mail ou por cabo do dispositivo do computador. Bom, aqui dentro do dispositivo, vamos iniciar uma nova coleta de informação. Essa nova coleta de informação pode ser utilizando a câmara do próprio dispositivo, onde vamos ler o código de barras do item. O sistema já carrega o código. Podemos, então, informar agora a quantidade que nós estamos contando, tá? Podemos também incluir uma nova, um novo item para sair da câmara, só pressionar esse botão. Aqui em cima ele já traz o último código, mas eu posso colocar o código, por exemplo, 299. Pode ser utilizado o código interno. A quantidade que estamos contando. vamos pegar 25 unidades. Vamos gravar. E aqui agora a gente tem os dois itens que nós fizemos a nossa contagem. Vamos colocar mais um item. Vamos sair da câmara. Vamos colocar um item que também pode ser não só numérico. Pode ser alfa numérico. Vamos pegar o código F1. Vamos colocar a quantidade do F1, que são 10 unidades. Vamos salvar. E agora que a gente tem os três itens que a gente coletou na nossa prateleira ou pela contagem. Vamos salvar a contagem, a conferência. Aqui a gente pode abrir a conferência para verificar os itens, tá? E nesse momento a gente pode editar a conferência, ver como estão os seus itens e também a gente pode excluir, exportar por um arquivo dentro do dispositivo, depois será passado para o sistema de coleta, enviar por e-mail ou a gente, como está trabalhando com o sistema de administrador, vamos mandar a conferência diretamente para o sistema. Então, feito isso, vai enviar para o sistema e vai estar todos eles aqui, ó. Em conferência de estoque, 15 do 2, está aqui a conferência. E aqui estão os itens que a gente acabou contando, né? Se você tiver feito isso, então basta verificar as diferenças e emitir o documento eletrônico para fazer o ajuste do seu estoque. Então, essa é mais uma solução DigiSat para facilitar o processo de conferência de estoque para você, sem necessitar comprar um coletor com preço maior, podendo utilizar o próprio dispositivo nosso da DigiSat. DigiSat